Casa de Marimbondo, isca meio úmida da chuva, vamos ver no que vai dar. O Casa de Marimbondo pega fogo muito rápido, uma excelente mecha para fogo. Então fica a dica do fogo com a casca daquela celulose, que na verdade é uma celulose meio que digerida da casa de Vespa de Marimbondo. Fica uma escaboa para iniciar fogo com a pederneira, já deixando em cima junto com o ninho de capim seco. Fica a dica aí, 100% operacional.